VULU KIDS E a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chua Bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas E a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chua Bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chua Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chua Bum, bum, bum A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 zígalo, zígalo Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Suba a perna e levante seu braço, mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por uma vez Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Onde como um pingo em toque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Sube as sombras tem, lhes faça a careta E I meetings um astronauta no espaço Uh, 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 uh you, uh, 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 zígalo, zígalo Na ponta dos pés se come uma girafa O gli como sapo tem risada Uh, 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 uh Obrigado.